Música 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 Oh! Desgramado! Oi! Mais um vídeo aí galera do Inacreditáveis, salve aí rapaziada Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui massa, a gente vai fazer desafio de dois toques com um porém Só vai valer golaço, é, voleio, bicicleta, calcanhar, esporte o kick, voadora Só não vai poder fazer gol, gol fresco, gol besta, não vai valer E pontuação normal, gol um ponto e vamos ver aí né Quem é que manda o nosso pedaço aí? Mandando um salve aí pra Jackson Nascimento aí Com o parceiro aí, gravando tudo, é nóis Vamos pro desafio Bom galera, recapitulando, disse aqui na abertura que ia ser dois toques Mas na verdade vai ter que ser três né, porque dois toques pra fazer esse tipo de gol é meio complicado Então pode dar dois toques, no terceiro tem que mandar pro gol, valeu? Tamo junto, vamos nessa É, continua a saga aí em Vico, tá indo, vamos ver quem vai tirar aí, valeu E aí galera, vamos tentar acertar aí pra vocês, vamos na cartilha É difícil, mas você bate, não é, não? Bicicleta de bico é foda Rapaz, se faz esse gol e assim Foda Errou! Desempenho horrível, não pode nem falar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passou atirando tinta, meu jovem Vamos até um golaço de bico de bike aqui, viu? Vai lá em breve, gente I don't think you hurt me E aí produtor, beleza velho? Quero desafiar você pra meter um golaço desse aí Será que você consegue? Agora rapaz, eu não recomendo não, viu? Você acabou de recuperar o braço É capaz de você quebrar a bacia dessa vez e você tentar, viu? Mas tenta aí, vamos ver aí Você é capaz, beleza? Cola na área aqui pra ele destronar qualquer dia Vem com o pai Valeu Tamo junto E aí me chama? Pelo menos uma fila, hein? E aí Ei, ó Só pra te ver Se tu perder essa aí, já foi, hein? Porque tá esquecido Se eu perdesse pra cá, filha do Matheus? É, não O Matheus ainda perdeu a filha dele Vamos lá É, foi o Matheus Eu vou pegar Eu vou pegar E aí Ei Ah Errou Que merda, né? Acabou Ótimo evento do canal, galera Alaranjala, velho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tem hora de dar tchau Tem hora de dar tchau Que merda, hein? Os caras botam os carros Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Aí Errou Errou Ali ficou com a rola Bateu alguma porra ali É só com a rola O Matheus ficou com a rola É... De novo, né? Como sempre, o papai manda aqui Eu não perdi o desafio Espera aí Os dois perderam Mostra aí os meliastes Olha, cara Grava aqui a cara dele aqui Os meliastes Olha a cara já de castigado É, já... Já perdi muito nessa vida E agora eu tô botando nos outros pra sofrer Com a primeira vez Primeiro e último Vamos botar o castigo pra eles A dieta da salada Vamos comer um punhado de capim aqui, ó Do gramado aqui do estádio Eu mesmo vou tirar Então vamos lá Deixa eu ver aqui um... Uma graminha boa aqui É aqui... Isso mesmo, né? Esse é bom que... Que tá com hortaliça junto, ó Tome-se 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 Vamo lá, hein? É um... É dois... É três Bora? Com a dentro Que gostoso, hein? Não vomita, não Vomita, não O moleque é que o paciência para ceas Qu suivam O Ticá tá recogitando, já? Vai fora o rápido aplicativo, desaborearam o posto no Instagram, é isso aí galera, esse foi mais um desafio aí do canal IFC, não esqueçam de deixar aí seu joinha aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro das nossas novidades, valeu? Tá! E tamo junto, marque o laço nesse joinha, é nóis, valeu!